A liberdade deve estar incomodando, porque agora o canal está recebendo ataques, finalmente ele está recebendo ataques, na verdade já faz um tempo que eu estava esperando isso, mas vamos conversar um pouco sobre esses ataques, porque assim, quando eles acontecem vocês querem que eu responda. Vários de vocês me mandam frequentemente mais de 100 vezes o vídeo, sem brincadeira, mais de 100 vezes o vídeo, responda, fale sobre isso, comente, e eu quero explicar como esses ataques são e porque eu respondo do jeito que eu respondo. E a primeira coisa a entender é que não são críticas, são ataques. Crítica é quem quer melhorar. Os meus críticos são os libertários, são a galera que quer ver a filosofia de liberdade ser divulgada e se incomoda que às vezes eu faço isso errado, ou que eu cito alguma coisa errada, ou enfim, esses são os meus críticos. Eu estou falando dos ataques ao canal. E os ataques que o canal tem recebido são exatamente os ataques que eu achei que eu ia receber. Eu sei que sou um pouco arrogante eu falar isso, mas é exato e precisamente o que eu imaginei que ia acontecer. Ataques a mim, ataques a minha formação, ataques ao meu tom, ataques à ideia de um canal em si, mas até agora nenhum, nenhum único ataque à ideia. Até agora eu não vi alguém falando, não, autopropriedade não existe, você não é dono de você mesmo, eu vou argumentar o contrário. Até agora, não, liberdade é ruim e as pessoas deveriam sim ser escravizadas pelo Estado. Eu vi algumas pessoas gritando isso, mas eu não vi ninguém argumentando isso. E o que que acontece? De onde que vem esses ataques e por que que eles não atacam a ideia? Por que eles atacam eu? Por dois motivos. Primeiro que não dá pra atacar a ideia. Não dá pra atacar o canal em seu conteúdo, em seu conhecimento, porque acaba transmitindo. Recentemente uma página maiorzinha me atacou e eles não me nomearam. Eles não me nomearam, não nomearam o canal, só colocaram a imagem. E ficou bem claro que era porque se a gente der o nome do cara, ferrou, o nosso público vai lá e 20% vai ficar lá e nunca mais vão voltar pra gente porque eles vão aprender. Eles sabem disso, eles sabem disso. Um monte de vocês aí é ex-pessoal, é ex-pstu, eu tenho um cara que mandou e-mail que ele é ex-pCO, Partido da Causa Operária, e agora é libertário. Os caras sabem, os caras sabem, não dá pra dar ibope pro cara, não dá pra atacar ele por nome e expor, porque senão a gente tá dando divulgação pra essas ideias e o cara é bom demais. Fazer o que? Ele explica direito. Todas as coisas que a gente fala ele tá lá respondendo, aí ferrou, a gente vai perder uma galera. Então é um bando de bundão mesmo, eles tão com medo de atacar, de expor o que eu estou falando aqui e responder, porque sabe que não vai conseguir. E a outra coisa é porque, sinceramente, 99,8% deles, provavelmente mais, não sabem o que eu tô falando aqui, não tem contato com essa crítica, não tem contato com essas ideias. Eu sempre lembro, deixa eu contar uma historinha pra vocês, eu sempre lembro de um professor que eu tive quando eu tava cursando psicologia, que ele me mostrou como realmente a esquerda radical, doutrinadora, política, não faz a sincera, absoluta, menor ideia do que é libertarianismo, ou do que é liberdade, ou da filosofia de livre mercado. Eles vão fazer a menor, sincera ideia de que o troço sequer existe. É fantástico. Porque o que aconteceu com esse professor, e eu cursei psicologia numa universidade federal, e esse professor não era realmente um professor. tinha os professores normais, né, que são concursados, que são formais da universidade, um deles tava licenciado e alguém precisava dar uma matéria. Aí eles fizeram um concurso lá pra puxar professores, e tinha um currículo relativamente específico que era exigido, e todos os concorrentes eram horríveis, as notas eram... Porque você tem que, no mínimo, passar na concorrência com uma nota 7 pra ser considerado, ninguém nem batia 7, era horrível o negócio. Aí lá pela terceira, quarto, pelo terceiro, quarto concurso, já tinha, assim, um mês de aula passado, e precisava de um professor. Então eles pegaram 1, a nota dele, se não me engano, era 3 ou 3 e meio, talvez 4, era uma nota sim, colocaram ele pra 7 e jogaram pra dentro da universidade. Ah, pelo menos a matéria tá dada, né? É, fazer o quê? E quem estuda numa universidade federal sabe que isso é a estrita normalidade do que acontece numa universidade federal. Aí ele foi dar as aulas dele e muito rapidamente se percebeu, ele era afiliado ao PSOL, ele chegou a concorrer a cargo, aulas doutrinadoras mesmo, e uma aula que ele quis dar foi Estado de Bem-Estar Social versus Neoliberalismo. Não tinha absolutamente nenhum motivo válido pra ele sequer abordar esse assunto na aula que ele tava dando, era pura doutrinação mesmo. Mas ali ficou muito claro que conforme ele foi falando de neoliberalismo, ficou claro que ele não fazia sincera, total, menor ideia do que ele tava falando. Era uma pessoa treinada, era uma pessoa que passou por todo o processo de educação de uma esquerda acadêmica formal, estudado na dialética, estudado no materialismo histórico dialético. E a crítica dele ao... não era nem ao libertarianismo, ele provavelmente nem sabia que essa palavra existia do lado livre-mercado, né? A crítica dele ao neoliberalismo, ao liberalismo, ao livre-mercado, não acertava nem o alvo. Ele não tava nem criticando a coisa certa. E eu lembro disso... E eu lembro de tá chocado na aula, de realmente tá atordoado, de realmente tá... Não, pera! Ele é realmente acreditante. E eu comecei a conversar com ele, conversar uma palavra bem educada, como foi a discussão, mas eu fui tentando, não, professor, mas isso aqui tá errado, isso na verdade é tal coisa. Não, isso aqui... Ele chegou assim a afirmar que neoliberais querem que o Estado construa estradas pra vender pra iniciativa privada. Umas coisas assim... Você via que, de fato, o cara tava absolutamente desnorteado. E conforme eu fui respondendo ele, e falando algumas coisas, eu via que ele estava, de fato, atordoado e confuso. Eu tava falando coisas pra ele, que era realmente assim... Era como se eu tivesse dado uma aula de física quântica no ano 30 antes de Cristo. Todo mundo ali... Você imagina uma plateia realmente incapaz de compreender o que tava acontecendo, E eu achei no começo... E a resposta dele, ele tentou responder de vários jeitos, eu fui contra-respondendo. Até que a resposta final dele foi, não, isso é discurso. O que você está falando não é a realidade. É um discurso de algo que não existe, de uma teoria que é uma mentira, Que eu me recuso a aceitar, e isso não vale. E eu demorei um pouco pra entender que, de fato, era sincero. Não era que ele tava... Ah, droga, meu Deus, eu preciso abafar o cara. Não. Era muito provavelmente a primeira vez que ele entrava em contato com aquilo. E essa história toda é pra mostrar pra vocês que, sim, existem pessoas muito estudadas, Eu diria assim, que fazem que estão propagando filosofias más, Mas com uma boa índole, com uma boa vontade deles, realmente acreditando naquilo. Não é que eles viram um lado e o outro, e aceitaram o lado anti-racional, o lado anti-liberdade. Eles não sabem que o outro lado existe. Então tem este lado, e eu vou propagá-lo porque eu acho que é o bem. E eu demorei muito pra aceitar isso como pessoa. A pessoa realmente acha que ela tá fazendo algo certo. Que ela é o bem, encarnado, profeta, salvador. E quando você opõe ele com algo que ele não conhece, a pessoa se perde totalmente. E reage emocionalmente. Eu acho que é muito isso a origem dessas críticas que eu recebo. São pessoas que realmente não fazem a sincera menor ideia do que eu tô defendendo aqui. Eu lembro que é uma página... Tem uma das páginas que me atacou recentemente, que dá pra ver nas postagens deles, que os caras estão claramente em desespero total. Nossa, quanta coisa que eu não sei como lidar com isto. É fantástico. Então, eu sei que eles me odeiam. Eu sei. Eu sei que eles buscam a minha destruição. Eu sei que eles buscam a destruição desse canal. Não é uma crítica construtiva. É uma ação que busca a erradicação minha deste canal e do que eu defendo. São pessoas que se posicionam contra o racionalismo, contra a filosofia objetiva, contra a liberdade. E elas se acham corretas. E eu fico lembrando constantemente. É porque elas não sabem. Não é que elas leram Mises e falaram... Não, eu tenho objeções aqui. Eu tenho um de vocês que constantemente conversa comigo. Que ele, de fato, leu Escola Austríaca e ele discorda. Ele tem uma discordância que se entende. Os argumentos deles estão estruturados correto. A crítica que eu recebi nesse canal até agora não acerta libertarianismo. Você vê muitas críticas a libertarianismo, ao anarcocapitalismo. Que o cara critica ele por 15 minutos e você fala... Ótimo. Você criticou uma coisa que não existe. Você atacou ideias que não são as defendidas. E as críticas que você fez nem sequer tão boas o suficiente para estarem certas. Mas isso acontece muito frequentemente. É muito, muito frequente isso. Então, assim, tudo bem. Eu entendo. Vem de ignorância. Do sentido original da palavra. E de um senso quase de defesa de fé religiosa. Quer dizer, eu conheço essa única verdade. Eu não conheço o outro lado. Eu acho que isso aqui tá certo. Eu fui doutrinado por essa ideia. A odiar qualquer coisa que discorda de mim. A odiar isso. E quando o cara vem, eu ataco. Pronto. Eu entendo. Eu não perdoo. Eu não concordo. Mas de um lado de comportamento humano. Eu compreendo porque eles fazem isso. Tudo bem. E eu compreendo que eles estão pouco ligando para qualquer resposta que eu possa dar a eles. As pessoas que odeiam esse canal. Que estão produzindo constantemente conteúdo. De maneiras a me atacar pessoalmente. Ah, ele não é formado. Ele é jovem. Ele tem uma biblioteca. Ele não olha pra câmera. Eu tenho um cara que me atacou porque eu faço isso aqui. Tá vendo? Eu não tô olhando pra câmera. Eu tô olhando pra um retorno. Eu gravo numa T3i. Ela tem retorno. Eu tô olhando pra ver se eu não tô fazendo isso. Ou isso. E eu tenho tique de fazer isso. Porque quando você grava um vídeo de 20 minutos e tá errado. Você tem que regravar. É um saco. Eu tava, sei lá. Eu tinha um texto aqui do tamanho da minha parede que eu tava lendo. Puta. É cada crítica assim que você vê que a pessoa quer criticar. Não sabe o que eu tô falando. Não consegue criticar o que eu tô falando. E ela precisa criticar. Então ela me xinga. Tudo bem. Eu entendo. Tá. Ok. Tá bom. Então a minha resposta a essas pessoas. A este conjunto. É primeiro. Estuda o que você tá falando antes de criticar. Tipo. Porque eu recebo um monte de crítica assim. Ah não. Porque ele defende o tráfico de humanos. E a venda de escravos. Claro. Lógico. Porque eu fiz um canal inteiro. E produzo dois vídeos por dia. É o meu trabalho. Pra. Pra falar que as pessoas são. Evidentemente. É um conceito a priori. Elas têm a autopropriedade delas mesmas. Elas são elas mesmas. E que infringir isso. É infringir a realidade. É entrar em erro. É abandonar o conceito de liberdade. Abandonar o conceito de racionalidade. Abandonar o conceito de humanidade. Isso é imoral e não deveria existir. A gente deveria ter uma sociedade baseada. Em respeito à propriedade dos outros. E o que eu realmente quero dizer. É que a gente precisa escravizar. Ah não. É. É um monte de críticas que nem acertam o alvo. Eu sei que eu já falei disso antes. Mas. Assim. Estuda o que você está criticando antes. Eu sei que parece o Luciano Agenro. Ai vai estudar história. Mas assim. Entenda o que você está criticando. Sabe. É que nem se eu estivesse aqui falando que o socialismo é ruim. Porque eles querem privatizar. Sei lá. Porque eles acham que pôneis de graça deveriam existir. Eu faço essa piada. Mas eu não estou criticando eles seriamente. Eu não estou falando assim. Enfim. Às vezes eu viajo nos exemplos e me perco um pouco. Mas. É como se eu estivesse fazendo aqui críticas de. Não. Olha. O socialismo é ruim. Porque ele é contra os animais. Ele quer que os animais possam mandar nos humanos. É como se eu estivesse falando uma merda desse gênero. É o tipo de crítica que está vindo a libertarianismo e anarcocapitalismo. É tipo. Primeiro eu tenho certeza que a crítica de vocês está boa o suficiente para estar incorreta. É um pedido honesto. Porque. É chato isso. É chato quando você vê uma crítica assim de 15 minutos. Crítica não. Porque não é uma crítica. É só um ataque. Um xingamento. Mas. É chato quando você vê isso. Uma tentativa de resposta. E você vê assim. Cara. Você nem esteve na mesma sala que um livro. Uau. E você fica meio. Não tem resposta. A resposta é uma aula. O que leva. O que me leva ao meu segundo ponto. O segundo ponto é como o que eu já falei. Vem de ignorância. E eu entendo que as outras pessoas. Que as pessoas que estão atacando esse canal. Que estão atacando a minha pessoa. Que estão querendo refutar o canal com. Ah. Ele não é formado em economia. Eu entendo que elas me odeiam. Eu entendo que elas têm nojo de mim. E das minhas ideias. Eu entendo isso. Eu compreendo. Mas uma resposta que eu quero mandar pra elas. É. Assim. Eu também tenho um ódio de volta. O ódio emana do nojo. Emana do desprezo. É daí que ele vem. É você se sentir mal por algo que existe. Algum estímulo que existe. Faz você se sentir mal. E o ódio é isso. Exagerado. Você pode até ver na expressão facial. A expressão facial do ódio. É a expressão facial do nojo. Exagerada. Eu entendo que vocês me odeiam. Tudo bem. Agora. Eu odeio de volta. A ideia que essas pessoas defendem. Eu não estou aqui pra atacar essas pessoas. Eu. Em grande parte não ligo pra elas. Porque na verdade eu tenho pena delas. Eu tenho pena delas. Como eu tenho pena de um passarinho que eu vejo. Se jogando numa janela. E você pensa. Ele vai morrer. Coitado. Ele vai morrer de fome. Mas eu não posso ajudar ele. Porque senão ele vai tentar me. E daí ele vai ficar ali. Eu não consigo fazer nada. E eventualmente você vai embora. Na esperança que. Você abre a janela e vai embora. Na esperança que o passarinho. Sabe. Esse é o sentimento que eu tenho por essas pessoas. Essa dó. Sincera mesmo. De. Uau. Você perdeu 40 anos da sua vida estudando isso. Eu não consigo imaginar. Quão frustrante isso seria pra mim descobrir isso. Tudo que você estudou por. 10, 20, 30 anos. Que você colocou recursos. E se engajou. E foi fazer política. Está flagrantemente errado. E refutado há 120 anos atrás. Sabe. Eu não consigo imaginar o que passaria pela mente de uma pessoa dessas. E eu tenho dó. Eu tenho ódio pela filosofia que elas defendem. Eu tenho ódio pelo antirracionalismo. Eu tenho ódio pelo socialismo. Eu tenho ódio pelo coletivismo. Eu tenho ódio da filosofia anti-liberdade. E o ódio busca a destruição. Assim como essas pessoas querem me destruir. Eu quero destruir a ideia que elas defendem. É isso que eu estou buscando aqui. Eu estou buscando a destruição da filosofia anti-liberal. Então entenda que a minha rixa não é com essas pessoas. Eu não ligo pra elas. Eu tenho dó delas. O meu problema é com a ideia. O que me leva então ao meu terceiro ponto com o corolário. Que é então como eu faço essa resposta. Responder a quem me atacou. É uma perda de tempo total. Porque ele não sabe o que eu estou defendendo. Eu não preciso responder. Eu preciso dar uma aula. E segundo ele não liga. E não tem sentido. É uma perda de tempo. Assim como ele perdeu tempo. Porque tem canais aí que eu sei que tem mais de uma hora de conteúdo só me ofendendo. Não é nem respostas. É tipo ofensas. Uma pessoa que faz isso. Que se dedica a produzir conteúdo com o intuito de me descreditar como pessoa. Não liga pro meu argumento. Responder ela é sem sentido. E a resposta seria uma aula. Porque ela não faz a menor ideia do que eu estou falando. Então a minha resposta correta, que eu vejo que faz sentido, é responder com isso. Dois vídeos por dia de educação sobre liberdade, racionalismo, filosofia objetivista, análise do comportamento. Esse tipo de coisa. Essa é a minha resposta. É educar. Ok, você quer destruir a minha filosofia. Eu entendo porque você quer fazer isso. E eu quero destruir a sua. Então o que eu vou fazer é que eu vou destruir a sua filosofia. Eu vou educar. Porque as filosofias que eu ataco são filosofias de ignorância. São filosofias de desconhecimento, de antirracionalismo, de antiliberdade. São filosofias anti-humanas, antilibertárias. Eu vou atacar elas. E como que você ataca elas? Colocando a filosofia de liberdade. Porque a enorme maioria das pessoas não sabe nem que isso existe. Porque não tem um debate. Eu sei que é uma tangente chata. Mas não tem um debate. Não é como se nós que defendemos liberalismo estivéssemos falando alguma coisa. E os socialistas estivessem falando outra. A gente está falando uma coisa, eles falaram outra. A gente respondeu, eles responderam a mesma coisa e passaram a fingir que a nossa filosofia não existe. Esse é o debate. E chegou ao ponto em que agora, hoje, os defensores do socialismo, do estatismo, não fazem a sincera menor ideia de sequer como responder liberais, libertários, porque eles fingiram por mais de cem anos que a gente não existia. O Eudin Bombover que escreveu um livro refutando a mais-valia e a posição da escola marxista foi a gente vai fingir que isso não existe e continuar a nossa vida. Essa foi a posição oficial da escola marxista. A minha resposta é educação. É informação. Se alguém está atacando esse canal, se alguém busca destruição disso, se alguém está me ofendendo pessoalmente, não há nada que eu possa responder pra esse cara. Ele me odeia e se ele me encontrasse na rua ele provavelmente me atacaria. Eu sei disso, tudo bem. Tanto que eu ando prestando atenção muito mais na rua quando eu tô andando, isso é sério. Não adianta eu querer conversar com ele. A minha resposta é isso. Ok, você odeia isso? Beleza. Então eu vou continuar soltando dois vídeos por dia, eu vou continuar tendo aí agora quase um milhão e meio de visualizações por mês e crescendo. Eu vou continuar fazendo isso mais e eu vou continuar isso fazendo mais dedicado ainda. E o corolário dessa terceira coisa é uma coisa muito importante que você entenda sobre a minha pessoa. Que é, eu sou, é uma coisa pessoal minha. Eu sou movido por ódio. É uma das coisas que mais me move, que mais me motiva. É nojo das coisas, é desprezo das coisas, Às vezes é raiva de que alguma coisa existe ou de que alguma coisa é assim. É o ódio dessa existência, dessa falha, desse erro. E isso me move profundamente a acordar todos os dias e combater e destruir isso. É o que, é uma das, provavelmente a força principal que me move a fazer as coisas no dia, no meu dia a dia. É olhar as coisas que eu não gosto e buscar tirar elas e substituir por coisas que eu gosto. Então, se você quer que eu pare de fazer isso e você quer me desmotivar, o jeito correto não é me atacar porque isso não me motiva mais. O jeito correto é me ignorar. Então, se vocês querem atrapalhar esse canal ao máximo, só me deixem em paz e torçam pra que eu fique desmotivado. Porque toda vez que eu vejo esses vídeos que me deixam puto na cara, porque eu fico, é verdade, isso só me motiva a trabalhar mais. Eu tava, tá, tem que fazer o vídeo de 1929, eu tô fazendo ele, ele tá sendo organizado, minha parede tá cheia de post-it pra organizar esse troço da Amazônia, na verdade, tem que fazer tudo isso. Mas o que me motivou realmente, que me dá uma concentração maior de trabalhar nisso, é saber que tem gente que tá me criticando por isso. Tem gente que me atacou, me chamando de charlatão por isso. Eu falo, não, tá bom, vou desprovar você. Eu consigo ter alguma coisa tangente, tangenciável na minha cabeça, de com quem eu estou me embatendo, e isso me motiva, isso me dá energia. Esse professor que eu tive, ele fica na minha cabeça. Várias vezes que eu tô trabalhando nisso, e eu já tô de saco cheio de editar, ou de fazer alguma coisa, ou de gravar, eu lembro dele. Eu lembro, ele existe, Rafael, ele existe, e se você não fizer alguma coisa, ele continua falando, e ele vai ganhar, e você vai perder. E eu continuo trabalhando. Então, se você quer ajudar o meu canal, me insulte, porque você está me motivando. Você está me lembrando que a filosofia antilibertária existe, ela está viva, ela é forte, e ela precisa ser respondida. E isso só vai me motivar a fazer mais. Então, tá o aviso. É uma honestidade, porque eu tenho esse respeito com essas pessoas. Eu sei que elas são ignorantes, que elas estão mal guiadas, mas eu sei que, no fundo, no fundo, elas têm um intuito bom de querer fazer algo bom pra humanidade. Só que elas têm uma ideia extremamente podre na cabeça delas. Eu não vejo muita diferença entre eles e, por exemplo, um terrorista da Isis. O terrorista da Isis, ele acredita que ele está fazendo a coisa certa e o bem. É só que a ideia que colocaram na cabeça dele é estupidamente burra. Pra mim, existe pouca diferença entre os dois, além de roupa e linguagem. Eu tenho um respeito para essas pessoas como seres humanos, então eu aviso. Quanto mais ataques vierem, mais coisas vão sair no canal, mais eu fico motivado pra trabalhar. Então, me deixem em paz, é melhor pra vocês. É isso que eu quero dizer, no fim das contas, com esse todo vídeo pra explicar tudo isso. E deixar isso aberto pra toda a comunidade. Eu sei que é um vídeo longo e sacal, mas vocês estão me cobrando, então é isso. A minha resposta a eles é trabalhar mais. E provavelmente vai incomodar eles mais. E é isso. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí